Amém, amém, irmãos, a paz do Senhor, amém. Bom, nós tivemos uma conferência de jovem, e eu vou continuar falando para jovens hoje, ok? Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou dizer de novo, e eu quero que me respondam só os jovens de 120 anos para paz. Se você tiver mais de 120 anos, eu não estou falando com você. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Edinho, por favor, desliga essa luz aqui, por favor. Essa luz aí, deixa eu chegar direto hoje para os irmãos. Isso. Irmãos, nós vamos continuar falando do tema da conferência jovem, Maranata, e eu estive pensando acerca desse assunto, e essas simples palavras, irmãos, essa simples palavra, irmãos, Maranata, tem tanta coisa para a gente explorar dentro dela, Maranata. Não, a palavra em si é simples, a gente vai ver ali, vocês, irmãos, já sabem o significado, está até debaixo já, bem, Senhor, preparei um materialzinho ali. O significado é esse. Mas o contexto que envolve essa palavra, irmãos, é muito grande. O contexto, o que passou, o que está passando, o que está acontecendo, e o que ainda acontecerá. Tudo que envolve essa pequena palavra, o contexto é muito grande. E eu louvo a Deus por tudo que nós aprendemos aqui, por tudo que nós pudemos ouvir nesses dias, foram cultos gostosos, foram cultos em que dava alegria, dava prazer de a gente estar aqui. Que cada irmão que veio foi uma bênção, que o Senhor continue conduzindo a todos nós, assim, dessa folha. Então, nós vamos refletir um pouco acerca desse tema, sobre a oração da nossa pastora Leia. Nós vamos continuar refletindo. Então, ali nós temos a palavra Maranata, os irmãos já sabem o significado. O Senhor vem. Eu quero entrar um pouco mais de detalhe com os irmãos, dentro dessa palavra. Eu prometo que eu não vou passar de três horas pregando, os irmãos podem ficar tranquilos. Ok, Eduardo? Então, irmãos, a palavra Maranata está ali escrito de origem aramaica. Aramaica é o idioma que o Senhor Jesus falava, foi nesse idioma que Ele pregou a sua mensagem. Então, já começa daí a importância da gente entender um pouco, né? Ali eu botei nos caracteres, nas letras hebraicas, porque quando usaram a marca, isso é mais difícil o povo de conseguir. E você vê ali, nós vemos ali, que a palavra Maranata é formada de dois vocábulos, Maram, que significa Senhor. Então, toda vez que o discípulo chamava o mestre, o Senhor, e eles pronunciavam essa palavra, Maram, que significa Senhor, e adicionado o vocábulo atar, que significa vem ou virar. Então, está aí o significado da palavra, né? O Senhor vem ou o Senhor virar. Essa palavra, ela aparece em 1 Coríntios 16, versículo 23 ou 22, depende da tradução da Bíblia. Eu peguei ali numa tradução, algumas traduções da Bíblia mais atuais, você não vai ver o vocábulo Maranata, você vai ver ali, já é traduzido, né? Vem o Senhor. E, mais em um mapa que o Valdapelli deve dizer assim, né? No Aramá, no Aramá, no Aramá. Então, o Paulo, ali no finalzinho da Carta aos Coríntios, que termina no capítulo 16, ele diz isso aí, ó. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito ou seja anátema. Anátema é uma coisa separada para destruição. Anátema é uma coisa separada para destruição. Já foi um outro lado separado para destruição. E aí, ali já está traduzido o termo, né? Maldito. E aí, ele se expressa, né? Maranatá. Vem, Senhor. É uma expressão que traz o julgamento divino. A gente vê que ela está ali do lado com a expressão se alguém não ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor. Ou seja, deduz-se, o Paulo ali tem na mente dentro, que aquela pessoa que não ama o Senhor Jesus, ele por si só já é uma pessoa amada. Já é uma pessoa que tem o maligno consigo. Porque como ele não vai amar o Filho de Deus, que tanto nos amou e entregou a sua vida por nós? Se assim que eu sou emitido, o próximo domingo nós vamos estudar a Escola Bíblica, o primeiro Coro dos Crescem, que é o capítulo que fala do amor. E nesse capítulo a gente vai ver um pouquinho que o próprio Senhor, ele se entrega, ele entrega o seu corpo por amor a nós. Quando o Paulo diz ali, ainda que eu entregasse o seu corpo para ser queimado por um sacrifício, se não tiver amor, nada seria. Pois bem, o Senhor Jesus, ele entrega o seu próprio corpo como um sacrifício a Deus, como uma oferta pelo nosso pecado, por amor a nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra diz, mas Deus prova o seu avô para conosco no fato do Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a morte do Senhor por nós, ela é a prova do amor de Deus. E aí Paulo está dizendo ali, se alguém não ama o Senhor, é que seja maldito, por quê? Quem não ama o Senhor, quem não ama aquele que nos salvou, sobre ele e Pedro, sobre ele permanece o juízo de Deus, o julgamento de Deus permanece sobre ele. E ele diz, Maranata, vem Senhor, justamente para que o Senhor viesse com o seu julgamento sobre as pessoas más, sobre as pessoas perversas, sobre as pessoas ímpias, e rejeitar o amor de Deus para a humanidade. A maior expressão do amor de Deus para a humanidade, que está no seu Filho, nosso Senhor. Então Maranata envolve todo esse contexto, isso é só um pouquinho do contexto que essa palavra envolve. E nós vemos ali, a parábola das dez, todas elas estão ali, ou das dez virgens, está, no final das contas, está do mesmo. Eu peguei aqui na Bíblia uma tradução do aramaico, por isso que está, dono zera, né? Geralmente as Bíblias são traduzidas no greco, eu peguei uma do aramaico, ali na esquerda de baixo. Então a gente vê a parábola aqui, Mateus, versículo 1 a 13, que os nossos irmãos escolheram, como tema desse congresso jovem, e graças a Deus, muito bem escolhido, qualquer palavra que escolhesse do Senhor, aliás, seria muito bem escolhido, mas essa em específico, traz uma mensagem muito forte. Mateus, versículo 1 a 13, nós vamos ver ali, versículo por versículo, frase por frase ali, e essa mensagem de Mateus, versículo 1 a 13, essa parábola das 10 donzelas, ou das 10 virgens, ela trouxe uma mensagem forte, para os discípulos do Senhor, que estavam com ele, aqui naquele momento, ouvindo ele falar, e ela trouxe, tem trazido uma mensagem forte, tem ecoado sua forte mensagem, ao longo das eras, depois que o Senhor contou essa parábola, e para nós hoje, ainda mais irmãos, ela traz uma mensagem, muito forte, vamos ver se eu consigo aqui, elucidar um pouco mais disso, vamos entrar aqui na parábola, naquele tempo, disse o Senhor, o reino do céu, será semelhante a 10, será semelhante a 10, 10 ali com essa, é brincadeira, não sei se está aqui assim, o reino do céu, será semelhante a 10 donzelas, que tomaram suas lâmpadas, e saíram ao encontro do noivo, da noiva, 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas, se você já prestou atenção, nessas passagens, que a gente deu aqui, várias vezes, nesses dias de quinta, de sexta-feira para cá, você já deve estar montando uma certa diferença ali, não é? O que está de diferente ali, alguém sabe dizer? No finalzinho, saíram ao encontro, do noivo, da noiva, a noiva não tem aí, na grande maioria das traduções bíblicas, por isso que esse é um texto muito especial, porque, ali, Jesus está recratando, uma tradição do casamento judaico, aonde, possivelmente, o noivo, ele ia até a casa dos pais, da noiva, onde ela estava esperando, ou em algum outro lugar, onde ela estava esperando, e ele ia lá, participar de uma cerimônia de casamento, e naquela cerimônia ali, da bênção dos pais, ele saía com a noiva daquele lugar, e quando ele saía com a noiva daquele lugar, as donzelas, as donzelas, as donas virgens, as donzelas, que eram, na verdade, damas de honra, eram como damas de honra da noiva, ele, o noivo e a noiva, saíram daquele lugar, e, essas donzelas, elas pegavam as suas lamparinas, né, as suas, aquelas lamparinas antigas, ou também poderia ser um bastão, assim, com um pão amarrado em cima, em formato de tocha, que a gente vê muito nos filmes, onde se coloca o azeite de oliva ali, para acender aquele fogo, para manter aquele fogo aceso, ou na lamparina, ou nesse bastão, com essa tocha, pegaram-se aquilo ali, e as donzelas, as damas de honra da noiva, elas se iluminavam, o caminho, para o noivo, e a noiva passar, e eles adentraram, as bodas, eles adentraram, as festas, anunciadas as festas, por isso que fala ali, que as donzelas, elas saíram ao encontro, dos noivos, veja bem, que elas tinham que ir, e encontrar, e conduzir-os até, o local de núpcias, até o local, onde haveria a festa, e aí está descrito, nessa parábola, que cinco delas, eram prudentes, e cinco eram insensadas, por que que cinco eram prudentes, e cinco insensadas, a própria palavra vai dizer, porque as insensadas, tomaram suas lâmpadas, mas sem levar consigo azeite, porém, as prudentes, levaram azeite, em vasilhas, junto com suas lamparinas, então, então, vamos ver, aqui, já encaixa, a gente, com o contexto de lamparina, que eram lamparinas antigas, assim, muito provavelmente, elas pingavam azeite, ali dentro, para o fogo, aumentar, para o fogo, permanecer aceso, então, é, muito cinco prudentes, elas levaram azeite, em vasilhas, então, elas tinham a lamparina, aqui a lamparina, vamos supor, e elas tinham, aqui, o azeite, dentro de uma vasilha, e quando o fogo, da lamparina, estava se acabando, elas, iam colocar, o azeite, dentro da lamparina, para poder, aquele fogo, se manter, e elas continuarem, iluminando o caminho, dos fogos, qual foi o problema, com aquelas cinco imprudentes, elas levaram, somente, a lamparina, com fogo, não levaram azeite, reserva, para manter, sua lamparina, acesa, e aí, nós perguntamos, irmãos, aqui, já ficam algumas, questões, para nós, a gente, vê que, essas, essas, bonzelas, elas estão caminhando, elas estão vindo, elas estão caminhando, mas, em determinado momento, por aquelas cinco, não estarem preparadas, elas, perdem, ali, elas perdem, a oportunidade, de entrar, nesse festo, no final, na festo, no final, nós vamos ver, mais adiante, isso, nos traz, uma lição, de vir, para a gente, herdar, a vida eterna, irmãos, nós, precisamos, perseverar, não basta, só, a gente, andar, meio caminho, não basta, só, a gente, começar, o caminho, mas, a gente, tem que, perseverar, tem que, caminhar, até o final, e, o agente, ali, pode simbolizar, as nossas orações, pode simbolizar, a nossa perseverança, pode simbolizar, a nossa existência, no estudo da palavra, no conhecimento, do Senhor, para continuar, com a nossa, consagração a Ele, até que Ele venha, pode continuar, a nossa, pode, é, ilustrar, a nossa batalha, contra o pecado, a nossa renúncia, o pecado, para que a gente, continue, com a chama, acesa, iluminando, o caminho, para que o noivo, venha, aleluia, então, mas, tendo tardado, o noivo, todas, ficaram, com o som, e dormiram, e, a minha noite, se escutou, se escutou, uma exclamação, aquela palavra, no segundo, saiu também, eis, que, venho doido, saiam, ao seu encontro, então, veja que, parece que, o noivo, estava decorando, o apontado, parece que, ele, né, estava decorando, tanto, que, as donzelas, elas, acabaram, ficando com sono, e, dormiram, é importante, notar, irmãos, que, todas, elas, dormiram, e, o noivo, ele vem, no momento, do que elas, não estavam esperando, porque, todas, dormiram, isso, pode, significar, que, o retorno, do Senhor, ele, pegará, todos, inesperadamente, ele, será, no momento, em que, talvez, todos, não, estariam, esperando, mas, cinco, donzelas, estavam, preparadas, e, cinco, não, estavam, preparadas, então, embora, o retorno, do Senhor, possa, acontecer, em um momento, que, a gente, não, está, esperando, é, possível, que, nós, estejamos, preparados, para, recebê-lo, com, lamparinas, acesas, ou, seja, com, a vida, acesa, perseverando, em, segui-lo, perseverando, em, amá-lo, perseverando, em, estar, com, ele, então, alguém, diz, o noivo, está, vindo, vamos, ao encontro dele, aquelas, aquelas, elas, tinham, que, saírem, naquele caminho, e, elas, tinham, que, iluminar, o caminho, do noivo, e, da noiva, que, certamente, vinha com ele, para, que, eles, pudessem, nós, vamos, ver, aqui, na frente, levantaram-se, então, todas, aquelas, donzelas, e, prepararam, suas, lâmpadas, e, as, insensatas, disseram, às, prudentes, nos, tenham, fosso, azeite, porque, esse, nossas, lâmpadas, se, talvez, não haja o suficiente, para nós, e, para vós, melhor, a gente, com os que, vêm, e, comprar, para vós, e, quando, foram, comprar, chegou, o loiro, e, as, que, estavam, preparadas, entraram, com ele, ao, banquete, das, rodas, e, a porta, foi, fechada, a gente, está vendo, um, museu de português, ali, mas, é, porque, eu, copiei, o texto, com a lente, do celular, de ver, que, aquelas, noivas, aquelas, nozelas, que, estavam, preparadas, elas, puderam, entrar, com o noivo, nas rodas, é, por isso, que, no versículo 1, falou, que, as nozelas, foram, do noivo, e, da noiva, e, não, somente, do noivo, porque, o noivo, não, poderia, entrar, nas rodas, sem, sua noiva, e, pela palavra, noiva, está, obtida, ali, em, algumas traduções, é, justamente, por isso, já, já, ouviu gente, inclusive, eu, interpretava, poxa, será que o camarada, está casando com 10 mulheres, uma só vez, porque, fala 10 vídeos, não tem isso? Mas, essas mulheres, essas donzelas, essas vídeos, vieram, as tampas, do noivo, da noiva, é, porque, aquilo ali, é, como eu disse, é, é, o senhor, ele está contando, a cena, de um casamento, ajudado, para poder ir buscar, o que ele quer dizer, para os seus círculos, tá, ele usava, muito, essas figuras, de linguagem, do seu tempo, para que a mensagem, fosse compreendida, facilmente, e, ali, nós vemos, que as insensadas, as imprudentes, elas, foram, comprar, amido, o azeite, ou seja, um senhor, o vento, o noivo, o vento, e, elas, ainda, foram, se preparar, elas, ainda, tiveram, que buscar, o azeite, elas, poderiam, ter se preparado, antes, aquelas prudentes, levaram, a chama acesa, a lamparina, mas, levaram o azeite, elas se prepararam, elas disseram, quando o fogo, estiver acabando, eu vou colocar, aqui, o azeite, e, eu vou, manter a chama acesa, assim, também, mas, aquelas, aquelas, imprudentes, elas, não, ajudam, dessa forma, elas, foram, de qualquer forma, então, é um retrato, da pessoa, que serve ao senhor, consigo, com capricho, é um retrato, da pessoa, que busca, a Deus, um verdadeiro interesse, no coração, é um retrato, da pessoa, que busca, estuda a palavra, com o intuito, de amar o senhor, de trazer Deus, para dentro do seu coração, de encher-se, de Deus, de estar com ele, de caminhar com ele, de andar com ele, ao longo dos seus dias, é um retrato, de uma pessoa, que não estuda, a palavra, superficialmente, mas, aquela pessoa, que ela, estuda a palavra, e que ela, quer ter a sua vida, transformada, pela palavra, é a pessoa, que quer tirar, as impurezas, de dentro de si, e a pessoa, que quer, viver pura, para com Deus, é a pessoa, que quer andar, de consciência limpa, de consciência, intranquila, com a consciência, e paz, porque aqueles, que rejeitam, a boa consciência, estão naufragando, na fé, essas donzelas, prudentes, elas nos dão, retrato, dessas pessoas, mas, as imprudentes, nos dão, retrato, daquelas, que não, são cuidadosas, daquelas, que nem, se preocupam, no tirar o tempo, para orar, daquelas, que não, estão preocupadas, no que elas, no que elas, estão entendendo, a ler a Bíblia, elas, não, procuram, saber direito, elas, não, procuram, tirar as suas bultas, não, procuram, conhecer o Senhor, corretamente, esse, é o retrato, daquelas, imprudentes, daquelas, que não, estão, se preparando, adequadamente, para, encontrar-se, com o Senhor, depois, chegaram, também, as demais, donzelas, depois, que, aquelas, donzelas, prudentes, entraram, nas bodas, com o noivo, com a louva, para, festejar, chegaram, as outras, as demais, donzelas, e, dizeram, Senhor nosso, Senhor nosso, abra para nós, abra a porta para nós, deixe-nos entrar, mas, ele, respondeu, dizendo, em verdade, jurídico, que, irmão, nos conheço, aqui, irmãos, está, a mensagem, mais forte, talvez, do Senhor, nessa parábola, porque, ele diz, que, nem, ao menos, conhecia, aquelas, donzelas, imprudentes, e, isso, nos dá, uma, preocupação, cada um, consigo mesmo, eu digo, eu, quando está, a nossa, conduta, com Deus, será, que, nós, realmente, temos conhecido, a Ele, será, que, nós, realmente, temos conhecido, o Salvador, da nossa vida, será, que, nós, realmente, temos nos aproximado, dele, com a sinceridade, adequada, será, que, nós, temos, inclinado, o nosso coração, para Ele, de tal forma, que, Ele, venha transformar, o nosso coração, será, que, quando Ele, vier, Ele, vai olhar, para nós, e, será, de repente, uma, aquelas, cinco, donzelas, com o Deus, Ele, vai dizer, eu, te conheço, meu filho, eu, te conheço, minha filha, vem comigo, vamos, para a minha, boda, vamos, para a minha, festa, de casamento, ou, será, que, de alguma forma, Ele, poderia dizer, para nós, depois, que, a gente, chega, atrasado, peraí, eu, não conheço, você, você, não vai, entrar, isso, é, uma mensagem, para que, a gente, assim, para os seus discípulos, o que eu digo, para vocês, eu digo, para todos, vigilar, então, é um recado, do Senhor, para todos, os seus, os seus, seguidores, todos nós, irmãos, cada um de nós, estamos incluídos, nesse recado, do Senhor, porque, Ele é justo, e Ele, quer que, nós, o busquemos, com o coração, verdadeiro, e, íntegro, puro, justificado, amando a Ele, servindo a Ele, agradando a Ele, de todo o nosso coração, Jesus, Ele chegou a dizer, João 8, 29, o Pai está comigo, Ele não me tem deixado sozinho, porque, eu faço sempre, as coisas, que lhe agradam, que, nós, sejamos, irmãos, como essas, prudentes, elas, estavam, como azeite, reservar, e, elas, puderam, ter a chama acesa, e, iluminar o caminho, para o noivo, preparar o caminho, para o noivo, entrar nas bodas, e, a gente vai ver aqui, o que bodas são essas, o que seria isso, a gente vai ver aqui, a Bíblia fala, especificamente, o que é isso, será que é a nossa morada, no céu, será que é a nossa, descança, coisa da morte, o que seria isso, a gente vai ver, então, o Senhor, agora, ao terminar de contar a parábola, ele disse aos seus discípulos, estejais alertas, porque, não, sabeis o dia, nem a hora, então, a gente reforça aquela mensagem, todas as dez, como elas, todas as dez, danos de honra, ou virgens, elas, formiram, então, isso significa, que não existe ninguém, que saiba o dia, e a hora, que o Senhor vem, as pessoas, tentaram especular, muitas vezes, no ano 2000, vai ser o fim do mundo, em 2012, o mundo vai acabar, com a inundação, fizeram até o filme, em 2012, tem aquela árvore, não sei se os irmãos viram, os cientistas, tentaram prever, em 2019, vai cair um asterote, que vai exterminar, toda a terra, não sei se os irmãos viram, essa notícia, agora, parece que já, estou prevendo o outro, aí, nos ir à frente, muitas, e muitas, e muitas tentativas, outras pessoas, estão dizendo aí, que o Senhor, volta em 2033, e muitas tentativas, foram feitas, para poder calcular, o retorno do Senhor, de fato, é possível, que nós saibamos, quando que o Senhor, retorna a esta terra, de fato, é possível, que nós saibamos disso, quando esta terra, com o dia dele chegar, quando que, e como que nós, nós podemos dizer, com mais precisão, com mais certeza, maranata, a cada dia, que se passa, nós podemos dizer, com certeza, maior, maranata, 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 o Senhor, o Senhor vem, Ele vem, a cada dia, que se passa, nós podemos dizer, isso com certeza, cada vez maior, ah, estão dizendo isso, há muito tempo, peraí, mas Deus, ele tem, um cronodrama, de acontecimentos, e ele deixou, várias pistas, para nós, o próprio Senhor, contou uma parábola, dizendo, quando vocês, virem, quando vocês, veem, as nuvens, correndo o céu, vocês, me dizem, vai chover, e vocês, não sabem, de servir, onde está, se aproximando, o tempo, o próprio Senhor, deixou, muitas pistas, para nós, e são essas pistas, que também, nos deixaram, atentos, são essas pistas, que são o azeite, que nós temos, que guardar, nas campaninas, para que, a gente, mantenha, acesa, a nossa cama, então assim, as dez, dozelas, elas dormem, isso significa, que ninguém, saberá, um dia, ou a hora, que o Senhor, voltará, o que nós, podemos fazer, é simplesmente, prepararmos, para esse dia, mas, como os servos, de Deus, devem se preparar, como que os servos, de Deus, devem se manter, para que esse dia, e essa hora, não nos pegue, de surpresa, perseverar, isso com fidelidade, eu não vou ler, todos os textos, porque o tempo, não vai nos permitir, mas, eu separei aqui, porque, em Mateus 24, e 25, os dois capítulos, falam de um sermão, que o Senhor, está fazendo, no início do capítulo 24, os discípulos, e um Senhor, estão saindo, do templo, de Jerusalém, os discípulos, eles admiram, a beleza do tempo, e o Senhor, diz para eles assim, vocês estão vendo, tudo isso, em verdade, vigia, que não ficará, pega sobre pedra, que não seja derrubada, e os seus discípulos, depois, perguntam ao Senhor, em particular, digam ao Senhor, o quanto, acontecerão, essas coisas, que sinal, virá, do fim dos tempos, então, o Senhor, ele começa, ali o seu sermão, em Mateus 24, nós vamos ver, no versículo 3, e ele vai, se estendendo, até o final, do capítulo 25, com essas mensagens, e em 24, a partir do versículo 42, ele diz assim, estejais, pois, alertas, porque não sabeis, a que hora, virá o vosso Senhor, mas, entendei isso, se o dono da casa, soubesse, a qual hora, de ano, onde viria o ladrão, estaria, alerta, e não permitiria, que a sua casa, fosse arrombada, por esse motivo, vós também, estejais, preparados, porque o filho, do homem, virá, a uma hora, que não esperais, logo depois, ele vai começar, a contar uma parábola, ele já entra na parábola, das dez vítimas, nós levamos elas, com o intuito, de preparar, os seus discípulos, para o dia, da sua vida, ou para o dia, do juízo, então, nesses versículos, o que nós, podemos, aprender, é que nós, precisamos, manter, a nossa, fidelidade, ao Senhor, enquanto o dia, da sua vida, se aproxima, uma outra, forma, é estar atentos, aos recados, do mestre, e preparar, o ambiente, para a sua vida, por que eu disse, preparar, o ambiente, porque aquelas, gãozelas, com suas lamparinas, elas, iluminavam, o caminho, para o noivo, e a noiva, entrar, nas bodas, elas, preparavam, o caminho, para isso, então, nós, podemos, preparar, o caminho, para o Senhor, voltar, de que forma, manter, a nossa, fidelidade, ou, dessa forma, e anunciar, também, a sua vida, orientar, os nossos, semelhantes, a respeito, não somente, da sua vida, mas, que nós, devemos, preservar, uma vida, pura, diante de Deus, uma vida, com a consciência, limpa, diante de Deus, uma vida, bem orientada, instruída, no caminho do Senhor, eu coloquei ali, alguns recados, que o Senhor, fala ao longo, do sermão, eu não vou ler, todas as passagens, porque o tempo, não me permite, depois, eu vou compartilhar, esse documento, com o sermão, no grupo, né, então, o Senhor, ao longo, do seu sermão, ele, dá várias, várias informações, aos seus discípulos, que diz para eles, o que aconteceria, até que, o dia, da sua volta, chegasse, nós temos, quatro itens, então, ele diz ali, que, antes do seu retorno, sugeriam, muitos falsos profetas, no decorrer da história, ali, os versículos, são 24, versículo 11, capítulo 24, versículo 11, 20, 3, 26, ali, ele diz, que sugeriam, muitos homens, ou grupos de homens, dizendo, eu sou o Cristo, ou eu sou o ungido, né, ou eu represento a ele, aquele que fala, que vem do nome de Alpí, porque vem, ele vem na autoridade, dessa pessoa, então, é para nós ficarmos alerta, que os homens, eles não vão, nem todo homem, ele vai dizer exatamente, né, igual ao personagem, que a gente vê na televisão, que falou o nome, mas os irmãos, que já viram por aí, nem todas as pessoas, vão falar, olha, eu sou Jesus, ou eu sou o Yeshua, eu sou o ungido, eu sou o Cristo, eu sou a encarnação dele, ou eu sou ele, representado aqui, nem todos os homens, vão dizer isso, mas muitos grupos religiosos, eles viriam, em seu nome, em sua autoridade, ou dizendo que estão, representando a eles, eu poderia citar alguns nomes aqui, mas, em um momento, ou outro momento, eu sigo para os irmãos, então, ele diria que, viriam falsos profetas, no decorrer da história, até hoje, eles têm surgido, muito mais ainda, ele diz ainda, que o amor, ele se esfriaria, ali nós vemos, no versículo 12, o versículo, tão conhecido pelos irmãos, 24, 12, que diz, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, ou transgressão, contra a lei de Deus, o amor de muitos, se esfriará, conforme o Senhor diz, ali eu deixei, um outro versículo, de referência, que fala sobre isso, e também, a ver, o aumento, da mentira religiosa, em nome do Criador, devido, a momentânea, queda de Israel, isso aqui, é uma coisa curiosa, ali no versículo 27, ao que a gente mora, porque, profecias bíblicas, dizem o seguinte, depois daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua, não dará a sua luz, e as vezes, a gente pensa, que isso, é uma coisa, que literal, e o sol, vai se escurecer mesmo, a lua, também vai se escurecer, pode ser, o verão, ou menos, na história da humanidade, que isso, aconteceu, de forma literal, mas, o sol, e a lua, eles, também, representam, a nação de Jair, a gente, pode ver, que José, no capítulo 37, do livro de Gênesis, ele, tem um sonho, onde, ele vê o sol, e a lua, e as estrelas, se curvando, perante ele, quando, ele conta, esse sonho, para o seu pai, para os seus irmãos, o seu pai, logo, repreende, ele, dizendo, você está, falando, coventura, que eu, sua mãe, seus irmãos, vamos, nos encurvar, diante de você, então, o sol, a lua, e as estrelas, muitas vezes, inclusive, no livro do Apocalipse, representa, os patriarcas de Israel, e, consequentemente, representa, a nação de Israel, e Israel, representa, a verdade de Deus, foi a nação de Israel, que recebeu, a palavra de Deus, foi a nação de Israel, que recebeu, o seu pacto, suas alianças, suas promessas, em Romanos, capítulo 9, versículo 4, nós podemos ver isso, também, de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 4, nós também, podemos ver isso, foi dos israelitas, que veio o nosso Senhor, nosso Salvador, então, Israel, representa, uma luz, para o mundo, a verdade de Deus, para o mundo, e depois, do ano 70, quando o tempo de Jerusalém, foi destruído, o culto, ali, dos israelitas, ele teve que se despessar, pelo mundo, ele perdeu, a centralização, ali, então, começou a entrar, muitas mentiras, religiosas, por várias partes do mundo, em nome do Criador, e, por isso, justamente por isso, o Senhor, ele deixa, seus discípulos, alerta, ali, no versículo 27, 29, no capítulo 24, ele diz isso, o esquecimento de Deus, e o aumento da imoralidade, também, sinalizariam, que o retorno, do Senhor, está perto, isso vem aumentando, a cada dia, na história, ali, eu deixo aqui, um símbolo de referência, para os irmãos, e mais um outro texto, ali, para a gente conferir, e a gente vê a imoralidade, aumentando, nas séries de televisão, isso, nós somos induzidos, à imoralidade, e, na sociedade, a gente vê, essa imoralidade, essa distorção, dos valores humanos, aumentando, e querendo se impor, na sociedade, como algo comum, como algo legal, como algo normal, como algo natural, então, esse aumento, da imoralidade, esse aumento, da transgressão, da palavra de Deus, também, sinaliza, o retorno, do Senhor, o esquecimento, de Deus, do Criador, em 2 Timóteo 3, fala muito, a respeito disso, também, sinaliza, o retorno, do Criador, então, essas, irmãos, são pistas, são palavras, que o Senhor, disse, que aconteceria, muitas dessas coisas, que aconteceram, estão acontecendo, tendo ao longo da história, e existe muito mais, para a gente ver, em torno disso aí, eu estou falando tudo isso, porque isso tudo, está em torno do sermão, que o Senhor, contou aqui, aonde está inserido, nesse sermão, a parábola das 10, 20, das 10, como elas, então, nós, precisamos, estar atentos, a esses recados, do Méssor, para que a gente, esteja, preparado, para a sua vida, nós, precisamos, também, nos manter, fiéis, ao serviço, ou ao chamado, do Senhor, logo após, a parábola, das 10, donzelas, das 10 virgens, ali, em Mateus 25, a partir do 14, o Senhor, ele conta, a parábola, dos talentos, onde ele, que ele, um Senhor, de uma terra, ele vai, para uma viagem, distante, e ele, entrega talentos, aos seus servos, para um, ele entrega 5, para outro 2, para outro 1, aquele que recebeu 5, ganhou outros 5, com aquele talento, aquele que recebeu 2, ganhou mais 2, mas, o que recebeu 1, foi negligente, medroso, covarde, e, ter bom o seu talento, até que, seu Senhor, voltasse para, devolver só aquele talento, os irmãos, conhecem essa parábola, o Senhor, volta, ele recompensa, aquele que ganhou mais 5, ele recompensa, aquele que ganhou mais 2, mas, aquele servo, que foi negligente, aquele servo, que foi homiço, que foi covarde, que, enterrou um talento, o Senhor, dá a ele, uma comissão, e, isso é mais um recado, do Mestre, para nós, o que temos feito, nós, até a vinda do Senhor, com tudo que Ele, tem nos entregado, a nossa vida, será que, nós temos, nos disposto, para fazer, a obra, do seu reino, onde será, que Deus, nos acovardado, nos omitido, sido negligentes, e, assim, deixar as coisas, acontecer, até que o Senhor, volte, nessa parábola, dos talentos, Ele já diz, qual será, a recompensa, de cada um, então, o que nós, podemos fazer, é nos manter, fiéis, ao serviço, ao chamado, que o Senhor, nos deu, até que Ele, retorne, da mesma forma, nós, também, podemos, conservar, o amor, ao próximo, e o trabalho, ao puista, ali, já no final, do sermão, versículo 31, a 40, Ele diz, que, quando Ele, voltar, Ele, vai, separar, os bodes, das ovelhas, Ele, vai, separar, o justo, e os injustos, Ele, tirar, os justos, que estiverem, à sua direita, entre, possuam, por herança, o reino, que está preparado, para vocês, desde a fundação, do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estive nu, e vocês me vestiram, estava preso, vocês foram me visitar, estava enfermo, vocês foram me ver, e aí, que fizeram, essas boas ações, receberão, a sua recompensa, mas, aqueles, aqueles, que foram negligentes, abandonaram o amor ao próximo, esqueceram-se, do serviço social, dessa, desse ajudar, desse socorro, eles, receberão, uma dura, recompensa, por a sua negligência, o amor ao cruísta, a palavra, ao cruísta, significa, aquele, que, que, cuida mais, dos interesses, dos outros, do que, os seus próprios, se preocupa mais, com o outro, do que, consigo mesmo, nós, estamos precisando, ser muito treinados, nisso ainda, irmãos, e tomara, que a gente, consiga ainda, se aperfeiçoar, demais nisso, porque, quando a gente, faz a uma pessoa, necessitada, a gente, faz ao próprio Senhor, ele, que nos dirá, isso, quando ele voltar, na sua glória, então, o que, que nós podemos fazer, para nos preparar, para o retorno do Senhor, é conservar, o amor ao próximo, e o trabalho, o aboísta, ou seja, a caridade, então, após, iluminado, o caminho, os noivos, e as donzelas, as donas de honra, elas devem, entrar, para as bodas, que é a festa, a festa de casamento, as bodas, elas são, festas de casamento, então, aqui, nós voltamos, ao cenário, da parábola, das 10 donzelas, onde, o noivo, e a noiva, tiveram o caminho, iluminado, por aquelas, cinco, que foram, pudentes, e eles entraram, no local, da festa, onde, eles iriam, celebrar, a festa, onde, eles iriam, celebrar, a boda, festa do casamento, eles entraram, para o local, e ali, eles festejavam, e ali, eu coloquei, embaixo, olha, as bodas, a festa, são os mil anos, do reino do Senhor, neste mundo, olha, quanta coisa, a gente tem, para falar, irmãos, em cima, da palavra, maraná, essa festa, essas bodas, que o Senhor, fala, naquela parábola, é exatamente isso, são os mil anos, em que o Senhor, Ele reinará, neste mundo, Ele colocará, o governo de Deus, aqui, ainda que seja, de modo, forçado, porque a Bíblia, diz em vários trechos, que o Senhor, Ele rejeitará, as nações, com vara de ferro, talvez, a gente fique, até assustado, com esse tipo, de mensagem, mas, é a Bíblia Sagrada, são as profecias, bíblicas, a gente não pode, admitir, o Senhor, encarar, neste mundo, por mil anos, e Ele, regerá, as nações, com vara de ferro, a educação, Ele vai acabar, de uma vez, com todo, um sistema, maligno, que envolve, esse mundo, e a gente vai ver, isso, mais a frente, aqui, olha, no livro, do Apocalipse, onde está escrito, alegremos, e exultemos, e dêmonos, a glória, porque são chegadas, as bodas do Cordeiro, e já sua noiva, se prepara, e diz, escreve, bendito, aqueles, que são chamados, a seia das bodas, do Cordeiro, diz-me ainda, essas são, as verdadeiras, palavras de Deus, bendito e santo, aquele, que tem parte, na primeira ressurreição, sobre estes, não tem poder, a segunda morte, mas serão, sacerdotes, de Deus, o dono Gido, e reinarão, com ele, durante mil anos, Apocalipse 19, ele é partido, do Ciclo 7, então, esse reino, milenar do Senhor, que será, aqui neste mundo, se a gente for, estudar o livro, do Apocalipse, um pouco antes, desse texto aí, a gente vai ver, o seguinte, que o Senhor, destruirá, desse mundo, o maligno, no sistema político, o maligno, no injusto, no sistema financeiro, e também, o falso, o sistema religioso, esses três sistemas, serão destruídos, desse mundo, e o Senhor, ele vai colocar, aqui, o reino de Deus, por isso, que o Paulo diz, Maranata, vem Senhor, venha colocar, aqui, o reino de Deus, entre nós, venha instalar, o reino de Deus, e como os irmãos, sabem, conhecem, o versículo de Romanos 14, o reino de Deus, é justiça, alegria, e paz, amém irmãos, glória a Deus, então, nós vamos prosseguir, aqui, as cinco donzelas, as cinco donzelas, que são encontradas, sem o devido preparo, depois, suas tochas, se apagaram, enquanto, aguardavam, pelo noivo, mantém a sua chama, acesa, se você, acha, que a sua chama, ainda não está acesa, acenda ela depressa, quando Gabriel, tem certeza, que o Senhor, pode estar falando, no seu coração, neste exato momento, que você ouve, essa mensagem, em qual área, você tem que, manter a sua chama, acesa, em qual área, você tem que, fazer que esse fogo, se acenda, o serviço ao Senhor, a dedicação ao Senhor, o amor ao Senhor, eu tenho certeza, que ele fala, contigo, que mantém, acesa a sua chama, e mantém ela, acesa, dessas formas, que a gente, faz todo, aqui, para os irmãos, as cinco, voltam, depois, de terem, comprado, o azeite, e pedem, para entrar na porta, mas já era tarde, essas cinco, representam, aqueles, que ficaram, de fora, do reino, milenar, do nosso Senhor, e o livro, do Apocalipse, vai descrever, as características, dessas pessoas, que ficarão, de fora, do seu reino, ele diz assim, ficarão, de fora, os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idônatas, e todo aquele, que ama, e pratica, a mentira, todas, essas pessoas, os cães, talvez, sejam, pessoas, coais, sejam, pessoas, mais, pessoas, ruins, pessoas, que não tem, piedade, os feiticeiros, são aquelas, pessoas, que se envolvem, em religiões, malignas, em religiões, que são, uma afronta, ao Criador, os adúlteros, são as pessoas, que praticam, imoralidade, sexual, também, ficarão, de fora, do reino, do Senhor, os homicidas, são as pessoas, que matam, os homens, os idólatras, aqueles, que inclinam, o seu coração, para falsos, deuses, para falsas religiões, e todo o que ama, e pratica, a mentira, todas essas pessoas, ficarão de fora, do reino do Senhor, todas essas pessoas, que tem essa característica, jamais poderão dizer, com segurança, em seus corações, Maranata, vem Senhor, mas somente, aqueles que são, o oposto, de tudo isso, as pessoas boas, as pessoas, devotas a Deus, as pessoas, sexualmente, puras, as pessoas, que são, é gentil, mas faz outras, as pessoas, piedosas, que se dedicam, dedicam, o seu coração, unicamente, ao Deus, Criador, e todo aquele, que ama, e que pratica, a verdade, esses, são os, que entrarão, no reino, que o Senhor, virá instalar, neste mundo, o reino de Deus, e ali, nós continuamos, o texto, eu, Yeshua, e o Senhor, Jesus, desliguei, o meu mensageiro, para vos testificar, essas coisas, a favor das, compregações, eu sou a raiz, e a geração, de Davi, a resposta, e a estrela da manhã, a superação, e a doiva, dizem, vem, e o que ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, receba, de graça, da água, da vida, aquele que testifica, essas coisas, diz, certamente, sendo, venho, amém, vem, Senhor, mais uma vez, a palavra, Maranata, aparece ali, vem, Senhor, Maranata, vem, Senhor, Maranata, você pode dizer isso, vem, Senhor, Maranata, 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 Senhor, irmãos, é forte, essa mensagem, tudo que invoca, essa palavra, tudo que já aconteceu, na nossa história, tudo que está acontecendo, e o que ainda, acontecerá, a esperança, do meu coração, é que todos nós, que estamos aqui hoje, aqueles que nos ouvem, possam dizer, com total segurança, com esperança, e alegria, no coração, Maranata, vem, Senhor, amém, eu acho que acabou, glória a Deus, vou entregar, aqui, os nossos irmãos, não sei se, se é de barcantar, como eu vou, se é nosso pastor, que é vir aqui, eu gostaria de orar, irmãos, gostaria de orar, com vocês, fique de pé, se você quiser, se você puder, vamos orar, nesse momento, vamos orar, o nosso Senhor, vamos pedir a Ele, que continue, nos ensinando, que continue, nos instruindo, que continue, nos abençoando, com sua presença, e vamos, da mesma forma, irmãos, caminhar, com Deus, andar, com Deus, isso, porque não adianta, de nada, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, e eu, não me dispondo, a caminhar, juntamente, com Ele, na sua presença, se eu, não abrir, o meu coração, para que Ele, faça a sua obra, se eu, não deixar, o pecado, se eu, não deixar, a maldade, se eu, não deixar, o engano, irmãos, que nós, possamos dizer, com segurança, para nada, para o Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, Senhor, a Tua palavra, é bem linda, Senhor, o nosso Mestre, deixou para nós, uma palavra tremenda, uma palavra de aviso, uma palavra de alerta, mas ao mesmo tempo, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra que nos fortalece, ouvimos a esperança, no Teu Reino, Senhor, onde haverá justiça, haverá alegria, haverá paz, nós, nós temos essa esperança, Pai, que nos ajuda, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa espalha, mas Senhor, nos ajuda, a bandeira, a chama acesa, em nossos corações, ajuda-nos, ó Pai, a bandeira, com essa chama, a estarmos preparados, para o dia, em que o Senhor, voltar, para, instalar aqui entre nós, o Reino de Deus, nosso Pai, obrigado Senhor, em nome do Senhor, mais oramos, ó Deus, nossos irmãos cantando, depois nossa palavra, com a palavra, Deus, 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 E soa, e soa, e soa, e soa, e soa. E soa, e soa, e soa, e soa. E soa, e soa.